Consegui marcar e desmarcar o meu primeiro encontro em menos de uma hora. Devo ter batido algum tipo de recorde. Oi! A Roxane tá aí? Meu nome é Max. A Roxane mora aqui? Ela por acaso mora nesse quarteirão? Vai, 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 bom pai. Oi, Max. Oi. Você quer... ter uma sede? Ahn? Ahn? Daddy? Eu prometi que ele vai se comportar melhor quando você me pegar para a festa. É, sobre isso que eu queria falar contigo. Eu estou realmente ansioso para ele, Max. É, eu também estava. Estava? É que meu pai quer ter uma droga de um tempo de pai e filho e... Não, não é. Roxane, eu realmente queria ir com você. É que meu pai veio com essa ideia. Eu não queria ir não, mas eu não tenho como. Outra pessoa? Ahn, ahn... Roxane! Meu pai... Meu pai veio me levar para o show do Paraline em Los Angeles. É que tipo... É que tipo... Meu pai... Ele conhecia... Conhece! Conhece o Paraline! Eles tocaram juntos numa banda! Come on, son! Let's get the show on the roll! Haha, só um minuto! O meu pai é um em um milhão. Você está realmente sério? Com certeza! Então... Você não está mais pensando em ir com outra pessoa, né? Bem... Eu acho que... Porque eu estava pensando em... Acenar... Para você... Quando eu estiver no palco... Com o Paraline na última música. Isso é incrível! Eu não ia perder o nosso encontro... Por uma coisa que não fosse incrível, Roxane. Tenha um ótimo tempo no concerto, Max. Ah, cara. Eu vou te ver na TV! Eu estou ferrado!